Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar pra vocês 5 dicas pra você estudar melhor. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é organize-se. A organização é fundamental pra você não ficar perdido nos seus estudos. Uma pesquisa realizada no Texas em 2011 mostrou que estudantes de medicina que planejavam e organizavam o seu estudo tinham melhor desempenho e melhores níveis de aprovação nos primeiros anos da faculdade. Uma boa dica é você usar um caderno ou uma agenda pra estabelecer metas diárias de estudo. O importante também é você estabelecer metas reais, metas que você sabe que você vai conseguir cumprir pra evitar de se frustrar depois. Então o ideal é que no início da semana você já planeje a semana toda e defina quais matérias e conteúdos você vai estudar em cada dia da semana. Eu particularmente funciono muito bem com essas checklists porque chega no final do dia quando você vê todas aquelas tarefas cumpridas, ticadas, te dá aquela sensação boa de dever cumprido. A segunda dica é minimize distrações. A melhor maneira de você ficar realmente focado em alguma coisa é eliminar qualquer tipo de distração que esteja ao seu redor. E convenhamos que na era da tecnologia é realmente difícil ficar longe das distrações. E apesar de muitas pessoas acharem que conseguem fazer bem várias coisas ao mesmo tempo, a ciência mostra que não é bem assim que funciona. O nosso cérebro não consegue se concentrar realmente em mais de uma tarefa ao mesmo tempo. O que acontece é que ele fica alternando entre tarefas. E pesquisadores da Universidade de Stanford mostraram que essa alternância prejudica o aprendizado e a memória. Então na hora de estudar é importante você ficar longe de qualquer distração. Facebook, WhatsApp, Instagram, televisão ou qualquer outra coisa que sirva de distração e que te impeça de se concentrar realmente nos estudos. A terceira dica é faça testes. É cientificamente comprovado que responder testes ou questões relacionadas àquilo que você estudou ajuda o seu cérebro a memorizar aquele conteúdo. A quarta dica é faça pausas. O nosso cérebro não é capaz de se concentrar ou reter informações efetivamente depois de muitas horas de estudo. Então é importante que no seu planejamento você inclua pausas entre os períodos de estudo. Os tempos de estudo e de pausa podem variar de pessoa para pessoa. Mas você pode, por exemplo, a cada 50 minutos, uma hora de estudo, dar pausas de 10 a 20 minutos para dar uma descansadinha. E a quinta e última dica que eu tenho para vocês é durma bem. Durante o sono nosso cérebro sofre alterações necessárias para o aprendizado e para a memória. E vários estudos já comprovaram a importância do sono na consolidação da memória. Então não adianta muito você passar a noite em claro para estudar às vésperas de uma prova. Pode até ser que você consiga se sair bem naquela prova. Mas você não vai conseguir reter aquele conteúdo por muito tempo. É isso aí, pessoal. Espero que com essas dicas vocês consigam se sair muito bem nos seus estudos. Todas as pesquisas que eu citei nesse vídeo estão linkadas aqui embaixo na descrição. Não se esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.